O que você acha da fala da Paola Corcella? Argentina, né? Muito bem. Essa Argentina tem um restaurante, ela tem um restaurante em São Paulo. Como é o nome do restaurante dela? Diz que quem apoia... Tá aqui, ó. Menina, olha só, eu abri aqui, ó. Olha aqui que loucura isso. Eu abri pra procurar o negócio, eu tava aqui. Acabou de entrar no Instagram do Newton, advogado. Não existe, gente. O que o Newton tá falando? Não existe gente mais escrota do que aquela que aceita dinheiro de gente escrota. Para de hipocrisia que no seu restaurante não tem menu degustação presidiário. Ou tem. Gente, os textos do Newton... São maravilhosos. É uma coisa que eu realmente, gente, eu não entendo. Aí deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu não. Eu penso que eu preciso, nesse momento, me abster, de opinar. Ou pelo menos falar o que eu gostaria, a minha vontade. Porque, por muito menos, eu fui processada por xenofobia, né? Duas vezes. Uma tem... Uma mexicana tentou me processar porque disse que eu tava sendo xenofóbica. Segunda vez, a paraibana lá insultou as pessoas pra mim processar por xenofobia. Você imagina se eu falo de uma argentina que tá ganhando rios de dinheiro no Brasil, que foi acolhida, que foi bem recebida, que apresentou um programa de sucesso, ou apresenta ainda na TV Bandeirantes, né? E que tem um puta restaurante em São Paulo, e é caro, tá? O restaurantinho dela não é barato, não. Eu não vou porque eu tenho paura dela. Eu tenho asco dela. Mas não é barato. E ela é fã de Lula. Ela disse que é escroto quem volta em Bolsonaro. O que que tem que estar no país da gente opinando de forma irresponsável? Essa pessoa não vê que o queridinho dela lá, que ela declara o voto, fez a rapa no país, mas ela não tá nem aí. Esse país não é dela. Ela tá aqui tirando onda com a cara dos otários. Mas eu acho bem feito. Ah, acho. Acho. Porque uma declaração... Se eu estou na Argentina, ganhando a vida na Argentina, eu faço uma declaração dessa, eu não ia ter paz. Eu ia ter que me mudar de lá. Mas é que no Brasil pode tudo. Vem gringo pra cá passar a mão na bunda das mulheres. Lá fora, o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, é visto como um ponteiro. Pra mim, ninguém nunca perguntou, porque acho que no mínimo toma um tapa no centro da cara, né? Mas pergunta, ah, o povo lá anda pelado, anda com zídeo, trepado em árvore. Pra mim, não vai perguntar um negócio desse. Até porque eu não me relaciono com gente burra nesse grau, entendeu? Mas é inacreditável. Aqui pode tudo. Aqui, nego, vem pra cá, esculacha e faz o diabo, bagunça, saculeja. E tá tudo lindo. Sabe por quê? Brasileiro tem síndrome de vira-lata. Vocês aceitam tudo. Vocês aceitam qualquer trocado. Qualquer miguezinho, conta pra vocês. Contar uma coisa pra vocês. Eita, tem assunto. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que eu não posso mais fazer, mostrar aqui pra vocês o lado como eu posso te ajudar, né? E que posso te ajudar. Por que que eu não posso? Porque dá a conotação de que eu tô fazendo campanha antecipada. É difícil. Até ajudar as pessoas é difícil. É um negócio de louco. É um negócio de... Agora que poderia. Agora que o normal era poder. Mas não, pode. Mas eles tão aí, fazendo um monte de cagada. Mas tudo bem, se foda. Mas eu não vou deixar de mostrar isso pra vocês, porque eu não parei o que eu não posso mostrar. E hoje... Ai, que delícia. É bom lembrar disso. A Paula me mandou aqui, ó. Porque a Paula fica cuidando dessa galera. Me dando feedback. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Vocês lembram? Do Carlos Alberto. Da Vila Balqueira. Que tava com uma hérnia. Que tava fazendo xixi já. O xixi era sangue. Tava morando de favores nos fundos de uma oficina. Aí eu liguei pro... Pro secretário de saúde. E pedi uma atenção pra ele. Que ele não podia mais esperar. Tava três anos tentando. Ia pra casa. Ia pro hospital com dor. Mijando sangue. As pessoas davam um tilenol e mandavam o cara ir pra casa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente. Carlos Alberto saindo da cirurgia. Operou a hérnia. Viu? Graças a Deus. Aqui, ó. Operou. Aí já tava saindo da sala de cirurgia e indo pro quarto. Vocês não tem noção. Isso aqui não tem nada a ver com política não, tá? Isso tem a ver com meu bem-estar. Isso tem a ver com saber. Ter a noção de onde a minha voz chega. Isso não tem preço. Eu não gastei um real do bolso pra isso. Tirando o salário da Paula e a gasolina dela, que ela vai lá visitar as pessoas e ver quais são as maiores urgências. Mas a minha voz me faz fazer um telefonema e falar, ó, vamos resolver isso. E ter a credibilidade de alguém falar, vou resolver, senão vai dar merda. Isso não tem preço. E quando vocês vêm aqui e falam pra mim, Antônia, não vai se corromper? Não se preocupem com isso. Vocês não tinham que falar isso pra mim. Sabe por quê? Porque não há dinheiro no mundo que pague uma pessoa com crédito na praça. Não há dinheiro no mundo que pague. E quando essas pendengas aí de processo que as pessoas me enfiam, tentando me calar, tentando me censurar... Fico chateada? Fico chateada. Às vezes ganho. Às vezes perco. Vai fazer o quê? Posso fazer. Sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo. Não pelo que o outro entende ou como o outro age. Se há pessoas que acham que é certo, o outro lado, o que eu posso fazer? Mas uma coisa, botem na cabeça de vocês. Nada e nem ninguém vai mudar. O que as pessoas são. As pessoas são como são. Ou elas são boas, ou elas são ruins. Ou elas são mau caráter, ou elas são bom caráter. Não há papel. Não há justiça. Não há decisão. Não há nada que defina uma pessoa. O homem, ele é feito de atitude. Quando eu digo homem, é o ser humano. Essa sou eu. Doa quem doer. Custe o que custar. Tá? Então, é isso. Então, tá, gente. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Obrigada pela companhia, viu? Ah, meu Deus. Eu já ia desligar sem encerrar a transmissão. Tchau. Tchau.